Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Olá queridos, mais uma vez eu retorno para compartilhar com você um pouco da Palavra do Eterno Deus. E hoje eu quero meditar com você em Isaías 53, versículos 6 e 7, que diz assim, Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflingido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Sabe querido, o apóstolo Paulo foi quem escreveu brilhantemente em sua primeira carta à igreja em Corinto, que a mensagem da cruz é loucura. Assim ele disse, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Querido, Jesus veio a esse mundo não com o objetivo principal de fazer milagres e grandes prodígios. Ele não veio aqui para falar exclusivamente de riquezas materiais. Seu objetivo como enviado de Deus nessa terra foi o de pregar a mensagem do arrependimento, para que eu e você tivéssemos salvação e vida eterna. Ele citou por várias vezes o que os profetas diziam ao seu respeito. Falou de tudo o que lhe ia acontecer e também disse que morreria, porém que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. E isso para muitos parecia loucura. Só que tudo aconteceu. Sabe querido, e se você analisar essa passagem de Isaías 53, vai poder observar que cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Deus já anunciava por intermédio do profeta que seu filho teria de passar por grandes dores por causa dos nossos pecados. Jesus pregou para a mulher samaritana no poço de Jacó, trazendo refrigério e alegria na vida daquela que já tinha experimentado os braços de vários homens, mas que só encontrou alegria nos braços daquele que é fonte de água viva. Ele pregou para a multidão preconceituosa que queria apedrejar a mulher pega em adotério, e a ela libertou, liberando o perdão, e assim ele disse, vai e não peques mais. Ele pregou a mensagem do arrependimento a Zaqueu que era apegado ao dinheiro e trouxe libertação e salvação para aquela casa. Jesus pregou a mensagem do arrependimento, meu querido, antes de multiplicar os pães e peixes, porém a mesma multidão que comeu dos pães e peixes que se multiplicaram, foi a mesma que gritou mais tarde, dizendo, crucificam, mate-o, como dizer que é loucuro uma mensagem que traz vida eterna, meu querido. Na cruz do Calvário, Jesus passa a pregar não mais com palavras, e sim com gestos imensuráveis de amor por mim e por você. Ele poderia, como filho de Deus, ter desaparecido dali, mas não. Ele ficou até o fim para que todos entendessem e anunciassem eternamente essa mensagem que restaura, liberta e salva os cativos. Sabe, querido, esse gesto de Jesus ao lado de dois ladrões trouxe dois entendimentos para a mensagem que ele queria nos deixar. Um achou que Jesus era louco e blasfemou dele, e esse representa o mundo. Porém, o outro, meu querido, entendeu a mensagem poderosa de Deus e se arrependeu dos seus pecados. Esse representa aquele que deixa a mensagem da cruz trazer transformação na sua vida. Ah, meu querido, todo o caminhar de Jesus foi para que eu e você nos arrependêssemos dos nossos erros e tivéssemos livre acesso ao trono de glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero te fazer uma pergunta agora, meu querido. A mensagem da cruz é loucura ou poder de Deus para a sua vida? Responda com sinceridade. Não menospreze o que Jesus fez e faz por você todos os dias. Deixe essa mensagem simples de arrependimento penetrar profundamente em seu coração, meu querido, e receberás o poder transformador como aquele ladrão que se arrependeu ao entender a mensagem que Jesus transmitiu naquela cruz. Tudo o que a mensagem do Evangelho anunciou se cumpriu, meu querido, e ainda se cumprirão muitas outras passagens. Noé anunciou o dilúvio e aconteceu. Isaías anunciou o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus e também aconteceu. A Bíblia anuncia vários sinais que estão se cumprindo sobre a volta de Jesus para buscar um povo sem pecado. E todos estes sinais estão se cumprindo. Então, meu querido, não espere muito para aceitar a mensagem da cruz em seu coração verdadeiramente. Eu quero orar com você. Soberano Deus, Pai amado, querido, fiel e bondoso. Para muitos, Pai, a mensagem do Senhor, a mensagem que o Seu Filho Jesus nos anunciou, a mensagem que hoje nós anunciamos, parece loucura. Mas nós sabemos que não é loucura. Ela tem o poder da libertação, da restauração e da vida eterna, Pai. Muitos ainda estão cativos no pecado. São esses, ó Pai, que eu entrego nas Tuas mãos, para que a Tua mensagem possa tocar intimamente nesses corações, trazendo vida e vida em abundância. E nós que cremos no Senhor, Pai, fortaleça-nos na Tua Palavra, Pai, para que possamos permanecer em pé e recebermos das mãos do Teu Filho Jesus a coroa da vida eterna. Nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu querido, eu encerro esta edição de hoje. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o Devocional Palavra de Deus com Júlio Falcão.